Um Aune, um Aune, um Aune, um Aune Tô pegando pelo agitador porque tá muito liso Um Aune, 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 um Aune Máquinas novas Enche até transbordar Que burrice, o sabão vai todo embora Faz aquela agitação de fist pass Agora vamos drenar Em cima da frigideira FT12 Agora vou drenar aqui Um pouquinho aqui nessa Xeripaik Um pouquinho aqui nessa politron E o agitador Desparafusei ele Então eu sei gente, valeu, falou Um pouquinho aqui Obrigado.